A gente entendeu que a arte é uma arma de transformação muito poderosa, de ver a arte transformar além das nossas vidas, tantas outras vidas, sabe, 20 anos depois, estamos aqui num lugar emblemático de São Paulo, depois de uma turnê do ano todo aí de 20 anos, onde a gente, querendo ou não, mostrou uma proposta diferente pra galera, que é uma forma de mostrar o maceico de um jeito que ninguém nunca tinha visto, mas foi como tudo começou, tá ligado? Boa noite, São Paulo! Saudações a todos, em nome do grande Diá, paz e bem, família bonita, paz e bem! Família Mato Seco na casa, 20 anos de caminhada, 20 anos acreditando muito mais no amor do que no ódio, muito mais na paz do que na guerra, que nós entendamos que nós temos sim motivos de sobra pra se comemorar, pra celebrar a vida, pois estamos aqui e somos revolucionários, pois acreditamos no poder do amor, o poder transformador que nos trará dias melhores. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, família Mato Seco, gritemos, cantemos o amor, uma boa em uma nova viagem! Mússice pra gravar! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E hoje foi despejado Rato seco chegou Rato seco chegou a resistência 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 A resistência a toda hora Em todo lugar Um preto na África do Sul Um asiático na Europa Um palestino em Israel Um pacifista na Bósnia Um preto na África do Sul Um asiático na Europa Um palestino em Israel Um pacifista aqui e agora Mato seco secou Mato seco seco a resistência Mato seco secou Mato seco seco a resistência Mato seco secou Mato seco seco a resistência A salvação, a salvação A docebo, ocebo, a resistência A todos os filhos de Tiá A docebo, ocebo, a resistência A resistência A docebo, ocebo, a docebo, a resistência Resistência na vida Resistência no amor A docebo, ocebo, a resistência Força pra vida, baixa dor Ocebo, 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 a resistência Força pra vida, baixa dor A docebo, ocebo, a resistência Amar e resistir Resistir A docebo, ocebo, 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 a resistência A docebo, ocebo, ocebo, a resistência Vejo você Vejo você Me motiva a seguir Querer mais pra beber E não desistir Vejo você Vejo você Me motiva a seguir Vou acreditar Vou acreditar No amor e resistir Vou acreditar No nosso tempo de estrelas Na força do mar Que lava a alma Em tudo Em tudo tu estás Não há lugar pra se esconder de ti Sou ferro Sou ferro, sou fogo, sou luta E meu nome é já E não vou me vender Voltar atrás Abandonar quem sou Na negrina, a fumaça Arrependa, se não Vai dar Vou na fé 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 Vejo você Me motiva a seguir Querer mais pra beber E não desistir Nunca desistir Vejo você Vejo você Me motiva a seguir Vou acreditar no amor E resistir E resistir Vou acreditar no nosso tempo de estrelas Na força do mar Na força do mar Que lava a alma A força das águas Em tudo Em tudo tu estás E resistir E resistirá no nosso tempo de estrelas E não desistir E não desistir E não desistir Vou na fé 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 Nada como um dia após o outro Para estar preparado para a guerra Que virá diferente amanhã Nada como um dia após o outro Para estar preparado para a guerra Que virá Ele acordou em mais um cinto dia de chuva Abriu os olhos e sorriu Preparado para a guerra que virá Diferente amanhã Nada como um dia após o outro Para estar preparado para a guerra que virá Diferente amanhã E seguindo o seu caminho O mau céu tenta fazer sua parte Para sempre para sempre estar Aos olhos dos outros Sabia que era mais Difícil dominar a si próprio Pois tudo nos é dado Só nos falta a fé Tudo nos é dado Só nos falta Tudo nos falta a fé 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 Então pra que dificultar tanto Se as coisas são tão simples Se são tão simples Pra que querer Criar antalho Se existe um só caminho Se existe um só caminho Tudo nos falta a fé Tranquilamente Fecho os olhos Sorrindo perigo E do alto de Sua nobreza, o Senhor disse mesmo descanso Sua alma nasce em mim, pureza é de Sião Sua alma nasce em mim, pureza é de Sião Descansa Sua alma nasce em mim, pureza é de Sião Pois tudo nos é dado, tudo nos é dado, só nos falta fé Somos reis, estrelas a brilhar, tem que acreditar, tem que acreditar Pois tudo nos é dado, só nos falta a fé Somos reis, estrelas a brilhar, tem que acreditar, tem que acreditar O que vale mais pra você? Aquilo que tem preço? Aquilo que tem valor? Reflita, questione-se, a todo momento a vida muda Ainda mais nos dias de hoje, o que é hoje amanhã já não é mais O que hoje tem um preço exorbitante amanhã é lixo E a nossa busca, cada dia mais egoísta e cega Acreditando que tesouro de verdade é aquilo que a gente pode comprar Mas não esquece não, o que a gente pode comprar vai pro lixo Tem prazo de validade e tem que comprar outro Agora, aquilo que tem valor? Aquilo que tem valor é bagagem pra vida toda Porque aquilo que tem valor, geralmente, quase sempre, todo tempo Vem carregado de amor Aquilo que tem valor de verdade tem amor E o que tem amor a gente tem que valorizar A gente tem que enaltecer A gente tem que engrandecer A cada dia mais Porque dinheiro não se compra E ó, não se ilude não Não se ilude não Riqueza é coisa relativa Alimenta o que alimenta o seu coração O resto vai acontecer naturalmente Porque aquele que busca dinheiro e acha riqueza Que ele acha que é riqueza Nunca vai estar completo se não tiver a grandeza já dentro do seu coração O amor O presente maior que a gente tem que é viver Que é estar do lado daquelas pessoas que a gente ama As pessoas que fazem a gente brilhar As pessoas que fazem a gente vibrar Então questione-se a todo momento O que vale mais pra você? O que vale mais pra você? O bolso pesado com ouro Ou a beleza de ser Que me valoriza E não se podem ver O que vale mais pra você? O que vale mais pra você? Você vai ver Você vai ver Por onde você passar Riqueza é coisa relativa Certo será Só vou crescer Eu sei Eu sei O que vale mais pra você? Eu sei O que vale mais pra você? Eu sei Não 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 Salvação Salvação O que vale mais pra você? Eu sei 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 Só enxergamos nossos bolsos Não importa quanto temos Queremos mais e mais Sempre famintos e sedentos Esse caos que colhemos agora Lutamos há tempos atrás Se arriscou tudo Sem nem olhar pra trás Não aprendemos com o tempo E só queremos mais Só queremos mais Mais, 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 mais Pra limitar nossos égios e pra ver Vamos longe demais Brincamos de ser Deus E assim a vida quase Mais do que nunca hoje vemos Que se não aprendemos A viagem acaba aqui Desenvolados de nós mesmos Desde sempre fizemos assim Conquistar, dividir E assim vamos com tudo Deixando o que nos fazia um ano Pra trás Se espalhando e habitando o mundo E só queremos mais E só queremos mais Só queremos mais Mais, 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 mais Que alimenta nossos égos e pra ver Mais, 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 mais Brincamos de ser Deus E assim a vida quase já Fomos longe demais Fomos longe demais Fomos longe demais Sim, confluxamos, queramos E agora sabemos que não adianta perdão Queríamos a vida e não Não se pode voltar atrás Até aqui chegamos E paramos pela dor Porque não havia amor Brincamos de ser Deus 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 E só queremos E só queremos E assim a vida quase já sai Aí é o seguinte, o reggae, o reggae é liberdade, o reggae é igualdade, o reggae é tolerância, o reggae é empatia E a regra que o reggae tem é amar, amar, espalhar o amor da sua forma e boas energias Não tem o jeito certo de dançar, saca? Não tem regra, o único certo do reggae é dançar Solta teu corpo, dança de no ar, deixa o reggae te levar E não esquece não, aquilo que você quer, tem que saber aonde procurar Nunca encontrará na escuridão o caminho da luz Suas palavras tem que colocá-las em ação Porque Deus não escolhe os capacitados Ele capacita os escolhidos Porque Ele escolhe os pobres da terra Para serem ricos De poesia e amor De sabedoria do Senhor Aleluia Aleluia O que você quer? Tem que saber aonde procurar Tem que saber aonde procurar Tem que saber aonde procurar Falar, 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 tem que praticar Tem que saber aonde procurar E a vida cobre, hein? O que você quer ir Se encontrar, falar, workout, tem que procurar Tem que saber aonde procurar O caminho da luz Então guaranteed Com estas palavras tem que colocá-las Em ação O que encontrará na escuridão O caminho da luz não na escuridão Suas palavras tem que colocá-las em ação Mas se você errar e cair E tenha humildade pra se levantar Saiba que já vai te perdoar A vida como a terra, a menos volta Depois que a chuva cai O caminho da luz nunca encontrará Na escuridão Suas palavras tem que colocá-las em ação O caminho da luz não na escuridão Suas palavras tem que colocá-las em ação São Paulo, chega no coral, no coral Oh, 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 oh Joga a mão pro céu aí E solta a voz E ser luz E ser luz na escuridão Tem gente que entende isso muito fácil Tem gente que entende muito fácil O porquê a gente tá aqui Viver Viver No pé da letra da função Viver é servir É amar É ser luz É iluminar É motivar É inspirar Tem gente que entende muito fácil Mas pra grande maioria como nós Somos crianças Aprendendo Engatinhando A cada dia a mais Em nossa caminhada Espiritual Somos crianças porque achamos que É só isso aqui que existe É só o físico Nos guardamos Guardamos vida Guardamos amor Guardamos sentimentos bons Pra momentos especiais E as vezes a gente não se dá conta que todo momento é um momento especial Porque estamos aqui agora Não é a toa que o presente se chama presente O maior de todos O maior de todos Que a gente pode ter Viva agora Ame agora Celebre tudo de bom que há dentro de você Com você mesmo e com os outros agora A vida passa assim ó No estalar de dedos Em um segundo Aquele que a gente ama já não tá mais Já é saudade Já é boas lembranças E que nós guardemos sempre o melhor daqueles que se vão Que nós não esqueçamos que somos crianças Buscando e levando a luz Ensinando e aprendendo Juntos A cada momento Ninguém é menos Ninguém é mais Porque é preto Porque é branco Porque é crente Ateu Porque é rico Porque é pobre Porque é homem Ou mulher Ninguém é menos Ninguém é mais A não ser A não ser pelas nossas escolhas E nós temos a escolha Somos semeadores A todo tempo Semeando palavras Semeando em gestos Em sentimentos Em pensamentos Em atitude E o que a gente planta A gente pode escolher Agora O que você vai colher Já não é mais opcional Por isso Mantenha a vigília na vida De uma forma positiva A todo momento Dê o seu melhor A todo momento A vida pede A vida clama A vida precisa do nosso melhor Tem muito ódio Tem muita covardia Muita brutalidade lá fora E aqui dentro Dentro do coração de cada um Tem luz Tem amor Pra iluminar esse mundão Pra gente dar reviravolta Isso é luz Na escuridão A gente tem que acreditar Acima de preto e de branco De rico e de pobre De ideologia ou filosofia Somos iguais Somos luz Na escuridão Polícia Leve 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 a luz Pois tu é luz Leve a luz Pois tu é luz Leve a luz Pois tu é luz Aluminar 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 a escuridão Pois tu te encontrarás Na escuridão O caminho da luz São Paulo Em cima Suas palavras Tem que colocá-las Deste Segur Você Amor Aluminar Se Porque Os Coloc Com ira Us Se Se Quando achar que é um dia difícil Se lembre de olhar pra você e onde quer chegar Não dá pra viver sem fazer ninguém chorar Não dá pra esperar só flores sem espinho Não dá pra esperar só flores sem espinho Quando chegar a ponto de não saber o que fazer Se lembre de pensar que o melhor ainda está por vir Não se ilunda achando que tudo está mal Quando se está perdido é que se vê um novo lugar Que talvez você possa chamar de lar E possa plantar um lindo jardim E esperar até que as flores venham a desabrochar E os frutos comecem a te alimentar Não dá pra esperar só flores sem espinho Não dá pra esperar só flores sem espinho E a vida já te mostrou Ganhar não é sempre ter mais É fazer valer viver Às vezes sem entender O que foi, como foi O que foi, como foi O que é, como é Como é, como é Como sem saber Chegou a um novo lugar Que talvez você possa chamar de lar Encontrar o amor Se confortar E quando a tempestade fizer barulho e te assustar Quando os negros da noite Quando os negros da noite Não te deixarem dormir Um mar Um novo lugar Que vai te fazer dormir Te fazer sonhar E te fazer sorrir E te fazer sorrir E te fazer sorrir E te fazer sorrir E te fazer sonhar Como no sonho de uma criança Como no sonho de uma criança Como no sonho de uma criança Só quem escolheu também é quem vai plantar Um lindo jardim Uma nova planta Um lindo jardim Uma nova planta Uma nova planta Independente do mundo Na nova planta Tchau 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 O Senhor é meu pastor, Nada me faltará O Dja, O Dja, O Dja, O Dja Cristo abunda, Eu nasci ai Jesus Oxalá, Alá, O Dja, O Dja O Dja, O Dja, O Dja Dja, Dja, Dja Dja, Dja, Dja Dja, Dja Dja, Dja Dja, Dja Dja, Dja, Dja Dja, Dja, Dja Dja, Dja, Dja Dja, Dja Dja, Dja, Dja 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 Dja Dja, Dja Dja, Dja Dja, Dja 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 Dja, Dja Dja Dja, Dja Não me faz andar pra trás, nem ficar parado Seu mal pensado, seu mal olhado Seu mal pensado, seu mal olhado Não me faz andar pra trás e nem ficar parado Seu mal pensado, seu mal olhado Não me faz andar pra trás e nem ficar parado O rei da escuridão Pare agora de criticar seu irmão Pois você pode fazer Tudo mais que isso e não só Comentários sem sentido E atitudes em vão Pois não confie em minha caminhada Navegantes da ilusão Mas nós, piratas dos bons pensamentos E princípios do bem Levaremos os rosa, o jantel e o escuridão O seu mal pensado, o seu mal olhado não me faz Andar pra trás e nem ficar parado O seu mal pensado, o seu mal olhado não me faz Andar pra trás e nem ficar parado Ao passar ao seu lado Pensam que nada somos, pelo contrário Somos o que somos, é o que somos, é o que somos Nossas vidas são traçadas pelas mesmas linhas E agrupam todas as vidas Formando o sol e a luz Comandado por já Comandado por já Comandado por já Somos todos iguais Todos iguais O mais louco, o mais careta, o mais incompreendido, o branco, o preto, o rico, o pobre Então, não me desejo mal, pois todo mundo é igual E emane sua Vibrações a virar Reforçam o bem e não o mal E não se torna um navegante da ilusão Pois nós, piratas dos bons pensamentos e princípios do bem Não seremos indiferentes com ninguém E não se torna um navegante da ilusão O pobre hipócrita Que vai contra o bem O pobre hipócrita Pois nós, piratas dos bons pensamentos e princípios do bem Não seremos indiferentes com ninguém Seu mal pensado, seu mal olhado Não me faz, anda pra trás Não seremos indiferentes com ninguém Seu mal pensado, seu mal olhado Não me faz, anda pra trás Ninguém fica parado Seu mal pensado, seu mal olhado Não me faz, anda pra trás Ninguém fica parado Seu mal pensado, seu mal olhado Não me faz, anda pra trás Nem ficar parado, não se faz andar, nem ficar parado Seu mal cansado, seu mal olhado Não se faz andar, nem ficar parado Seu mal cansado, seu mal olhado Pra cima, pra cima, São Paulo Vibrações positivas, energia transformadora do amor E emane suas positivas vibrações da vida O quê? E por salento no mar E emane suas positivas vibrações da vida E por salento no mar E emane suas positivas vibrações da vida E por salento no mar E emane suas positivas vibrações da vida De força ao bem e não ao mal De força ao bem e não ao mal De força ao bem e não ao mal Não ao mal, não ao mal Não ao mal Não me faz andar pra trás Nem ficar parado Seu mal pensado 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 Nós vamos quebrando barreiras Derrubando muros e cravando escadas Com pedras pesadas, com pedras pesadas Nós todos quebrando barreiras Derrubando muros e cravando escadas Com pedras pesadas, com pedras pesadas Com pedras pesadas E fazendo pontes através de canções Fazendo pontes através de palavras A poesia divina em nossos corações A luz de Deus sendo sempre nosso escudo E nosso escudo Queremos sempre ser o único que pode nos deter Queremos sempre ser o único que pode nos deter Nós vamos quebrando barreiras Derrubando muros e cravando escadas Com pedras pesadas, com pedras pesadas Com pedras pesadas Família Mato Seco São Paulo Família Mato Seco na casa No trompete, percussão Backing vocal Nosso menino prodígio Lincoln Martins No violão, Eric Oliveira Percussão, backing vocals Carlos Eduardo Gonçalves Mauro Pérez Júnior Contrabaixo Júnior Zizini Alstaz Neclado Ordon Beck Volta ao meu compadre João Paz Na bateria Nosso samurai Tiago Rezende Eu sou Rodrigo Piccolo Muito prazer Família Mato Seco Somos um Muito obrigado Muito obrigado Família Mato Seco E Não deixe de lutar Principalmente nesses momentos Tão difíceis que nós vemos Que nós vivemos Que nós viemos enfrentando A cada dia Não se cale Perante a opressão Não se cale Perante a corrupção Não se cale Perante a brutalidade A covardia Não se cale Perante o racismo O machismo A homofobia A xenofobia O nordeste é lindo Nosso povo nordestino É tesouro Tem o dó E nojo De quem não entende isso De quem não consegue ver Que nós Somos Iguais Por isso não deixe de lutar Contra tudo E contra todos aqueles Que vão contra a vida Contra tudo E contra todos aqueles Que vão Contra o meu E o seu direito De ser quem eu quero Quem você quiser ser Somos iguais Em valor Em grandeza Não em opiniões Não em decisões Cada um escolhe aquilo que é melhor pra si Mas não deixa a empatia de lado Não deixa de dar e oferecer ao mundo O seu melhor Aquilo que você gostaria de receber Mesmo que não seja aquilo que você recebe Cada um dá Aquilo que tem dentro de si Nunca deixe de lutar Lute Arduamente Devosamente Ferozmente Porém Não endureça seu coração Nunca Arte Cultura Educação Saúde Amor Esporte Para as nossas crianças Com muito amor Com muito amor Não endurece seu coração E não deixa de plantar essas boas sementes Nos nossos filhos Daqueles que crescerão Daqueles que virão Porque senão a gente nunca vai ter um mundo melhor Porque o ódio Quando é resposta ao ódio Só gera mais ódio Nós estamos farto da guerra deles Nós estamos farto De tudo isso De tanta morte em vão De tanta banalidade De tanta brutalidade De tanta covardia A gente cobra Dos políticos A gente cobra dos ricos E tem que cobrar O quanto eles empurram a gente pra baixo Porém Não esquecer Que dentro do nosso coração Dentro da nossa humanidade Da nossa soberba Também mora a corrupção E tem que lutar a cada dia A cada dia Dos pequenos aos maiores detalhes O amor Se faz de pequenos detalhes E gera grandes tesouros Não deixe de lutar Não deixe de lutar Mas de sempre fazer a sua parte Fazer a nossa parte Como dizia Sabotage Que não pode errar sou eu Que seja assim Cada um dá O que tem dentro do coração Certo? Ao nosso povo nordestino Ao nosso nordeste amado Oxente Oxente Essa apresentação hoje Fica em homenagem Ao nosso grande irmão A nossa parte do Mato Seco Que infelizmente partiu ontem Pro mundo melhor E virou anjo Agora cuidando da gente Ao nosso grande irmão Tiago Chiama Chinês 880 Viverá pra sempre Em sua arte Em seu legado Em seu amor Muito barulho Muito barulho Família Mato Seco Muito obrigado de coração Muito obrigado de coração Os nossos estarão eternamente vivos Entre nós Os nossos estarão eternamente vivos Entre nós Os nossos estarão Eternamente vivos Entre nós 1 2 3 Vai Nós vamos Le smoke Le smoke Com pedra 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL